Outros professores já me perguntaram isso daí. O que que acontece? Existe histórico também que chega na escola estadual, quando o aluno sai da educação, dos anos iniciais, né, ensino fundamental, anos iniciais, tem escola que coloca conceito, A, B, C, alguma coisa assim. E esses conceitos depois vai para o histórico. Quando o aluno vai para o sexto ano, vai para as escolas do estado ou escola particular, a escola precisa transformar esses conceitos em nota. E aí muitas vezes o professor, o pessoal da secretaria não sabe qual critério, porque não vem estipulado. Então é importante a secretária, juntamente com a coordenação pedagógica, criar os critérios. Quanto que vale o ótimo? É de tanto a tanto. Quanto que vale o bom? É tanto a tanto. O muito bom? É tanto a tanto. O regular? Quanto que perde média? Então cria aí os critérios juntos aí.